Tem meu amigo Netão e essa supremacia Vem mulher de todo canto que a grande alegria Poeta aqui nesse local O calma não passa mal porque só tem alegria Marco Freita filmando, cinegrafista, armador Esse aí é profissional, ele é mais do que doutor Quando o Otávio nos regras é calma carregador Na era da vaquejada o cabo é bem campeão Usam um chapéu de couro parece com um campeão Mas quando tá na salina parece com meu irmão